Eu já falei que cê é comboio, nego Sou maloqueiro agilizado, sujeito enjoado Tem poucos da minha safra, nós somos produto raro Chega de causar escravo, ritmo acelerado A vida é de quem vai acar, se não de quem é devorado Eu boto meu som no talo, come no topo Estilo de ordão, estouro, jogando pelo chicago Às vezes breco, mas não paro, aprendi com os mais malaca Não me perco no caminho se o começo voar Põe o pesada na casa, respeito levada e chuva de ponte Respeita que é chuva de ponte, respeita que é chuva de... Põe o respeito a quebrada, conserto na hora, chuva de deporte Chuva de deporte, mas ninguém pode Esgonde conteúdo, eu também quero os placos bons de estudo Não espero que taco, eu mesma faço lucro Vivido com as minhas manas, como gasta junto Sem interesse no seu, eu não sou sua dona Passo sem sua ira, bagunça, sua cama Quero ser sua gata na rua, no spam Sou mina de ouro, minha voz não é de freu Pego mosca com esse mel, sinto mosca, esquece desse mel Aqui nós é terrorista, nem bate de frente, vai trova com o senhor Tudo fora do controle, cê mais espaço a polícia O que temos pra hoje eu quero, trago mais um gole Eu nasci pra ser do front, dos que é ruim bater de frente Rui bater de frente Dos que é ruim bater de frente Convoio pesada na casa, respeito levada E chuva de ponte, respeita que é chuva de ponte Respeita que é chuva de ponte, respeita que é chuva de... Convoio respeito a quebrada, conserto na hora, chuva de deboche Chuva de deboche Convoio mais ninguém Não pode Envolvida demais pra dizer quanto tempo faz Que você começou a me evitar Vou começar uma guerra e encontrar minha paz Cê vai me ver levitar Ela tira meu foco, mas perde eu sempre fico Satisfação Mocombo!